E aí, família, mano, beleza? Valeu, Coyaco aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, mano. O vídeo de hoje, finalmente, né, como vocês pediram tanto. Ah, Coyaco, grava, cara. Oxe, Coyaco, esquecem de nós, grava, não sei o que, não sei o que. Tá aqui, cara, vamos falar sobre o evento de Páscoa do Pokémon BR, né, cara? Mais um eventozinho de aí pra nós gravarmos, falada sobre. E o update, família. Então já deixa o like aí, 35 likesada pra fortalecer e se inscreve no canal, mano. Vamos lá, cara, 3.300 inscritos até o final desse mês. Acho que dá bom, cara, cara, eu creio que dá muito bom. Temos 30 dias aí, sei lá, 20 dias, 26 dias, 27 dias aí lá, mano. Ajuda a nós aí, cara, vamos ver se nós conseguimos aí. Falta só 110, creio eu. Chama todo mundo aí pra participar, beleza? 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 Então vamos começar, família. Primeiro nós vamos começar sobre os updates, ok? Que apareceram. E depois nós vamos falar sobre o evento. No caso, os novos Shines. É Shine Volcarona e Shine Azumarro, né? O Volcarona já chegou chegando aí com Shine, com Fly agora, que foi adicionado Fly nele também. Já já vou falar pra vocês. E o Shine Azumarro, eu acho que o Shine Azumarro, eu creio que ele é amarelo. Eu não sei a cor do Volcarona, mas o Azumarro acho que é amarelozinho. Remake no Poké Card, eu vou estar mostrando pra vocês aí no final do vídeo. É como tá o Poké Card, tá bem da hora, cara. Eu gravei, tá muito bom mesmo. É, remake de Pokémon, cara. Volcarona, Azumarro, Primeape, Rampados, Cranidos, Hatcate. O Primeape, mano, eu entrei lá no Ash Koyaki e vi que o Militário tá bem bonitinho mesmo. Então, creio que vai sair um Ash Koyaki essa semana e vocês vão ver como é que ele tá. E o Hatcate também tá mais bonitinho, né? Como vocês podem estar vendo aí no início também. Eu capturei ele Brave, mano. E eu botei umas habilidades nele aqui que o bicho ficou pau, viu? O bicho ficou pau. E aqui é adicionado Fly no Volcarona e Ride no Hatcate, como vocês podem ter visto aí, né, mano? Esse Ride aqui no Hatcate parece muito aqueles bonequinhos que você girava nas costas dele e ele saía pulando, tá ligado? Era um pato, era o pintinho, sei lá como era o bicho, mano. Tá aí, ó. Sai pulando, velho. É muito engraçado. Primeiro foi o Electrode, agora foi o Hatcate, né? Novos Addons. Depois eu falo pra vocês sobre esses novos Addons e essas novos Outfits, ok? No caso, Blue Easter Egg, Sailor Moon, Este Basket, Este Dries, Metallic Armor, Este Outfit e Este Costume. Depois eu falo pra vocês no final do vídeo, porque esse daqui tem a ver com o evento também, ok? E aqui, galera, os 100 jogadores que mais ficaram lá na última semana receberam 30 dias VIPs, cara. Exatamente. Não pagaram nada e receber 30 dias VIPs. Então, se você quer, talvez, até ir no final do mês ou no final de cada semana ganhar alguma coisa, joga muito o game, né, cara? Se você tiver tempo. Utilize o cupom ESTEER2K21 e ganha 20% de desconto. Na loja, no caso, né, família? Se você quiser comprar alguma coisa, se ele te usar nesse cupom aqui, você vai ganhar 20% de desconto. E acima de 10 pontos, né, se você donatar acima de 10 pontos, você vai ganhar um veículo KarotK, cara, que aumenta a sua velocidade em 30%, que no caso é esse bicho aqui, brabo, essa cenoura. Mano, o bicho é bonito, velho. Olha os efeitos. E agora você pode tirar os efeitos também, família. É só você clicar em cima de você, desativar o efeito do veículo. Pronto, você vai andar sem os efeitos, mas que é doido, o efeito é muito bonito, muito grandão, meu filho. Vou ficar com ele aí. É, doido, parece aquelas habilidades, mano, parece uma habilidade de um pokémon aí, de algum pokémon que eu joguei, eu nem lembro direito. Mas olha isso, rapaz, nossa senhora. Imagina passando por cima de um cara, cara, é, vamos, vamos, o cara vai pensar que é dano de outro pokémon, mano. Pronto, falamos aí, né, sobre os updates que teve agora. Agora vamos falar dos eventos, né, cara, vamos lá. Pra entrar na área do evento, você deve conseguir um Golden Card. Família, como consegue esse Golden Card? Basicamente é igual também o do labirinto lá, né, do Halloween, mas é diferente, é igual uma rede diferente, tá ligado? É, só existe duas formas de você conseguir ou três, né, a terceira eu vou falar pra vocês como é. Primeira, a terceira é você comprando de outros players, obviamente. E tá bem caro, mano, esses caras já tá vendendo pro Chinestone, eu não sei quantas, mas a galera tá vendendo um, ó, oi da cara, mano. E você consegue também dropando de Big As Metal, Big Shiny As Metal, que nasce aleatoriamente no mapa. No caso, o que eu achei, cara, eu achei ele lá no vulcão de Sinabá, cara. Eu achei um ontem em live, né, eu fui antes de ontem a live, eu não lembro agora. Mas eu abri uma livezinha pra procurar sobre os eventos. Foi ontem, pô, ontem que chegou o evento. Daí eu achei um, eu matei, demorou muito a matar pra um Big Shiny As Metal, cara. Picho mó tanque e não dropou nada, né, mano. Então é também a questão de sorte. E também a cada duas horas, né, no caso, você não precisa ficar duas horas online igual um doido, tá ligado? Você pode ficar, tipo, meia hora agora, meia hora depois, meia hora, tá ligado? Porque teve gente que ficou de um em uma hora, tipo, jogou uma hora agora, uma hora mais tarde, e eles ganharam o Golden Card. Então a cada duas horas, creio eu, que se você tiver um no jogo, você ganha um Golden Card. Mas lembrando, família, não é uma hora parado no CP. Você tem que tá caçando Pokémon e Upan no level, cara, pelo amor de Deus, mano. Aí quando você usa esse Golden Card, você é teleportado lá pra área do evento, que você pode ficar lá por 30 minutos. E lá você vai encontrar labirintos, talvez, boss, né, nos casos. E vai achar baús, cara. Nesse baú vai tá alguns prêmios. No caso, os prêmios são aquelas, outfit, aquele addon que eu falei pra vocês. Ou seja, você vai poder tá ganhando outfit addons ali, somente ali. No site você não pode comprar nenhum outfit nem addon desse evento. No site mesmo você só vai ganhar esse carro. E o carro só dá no site, não dá no game, ok? Não dá no evento do game, somente no site. Entenderam, né? Queriam que entendesse. E agora chegou essa parte aqui, família, né? Que... Negócio de... Como é, mano? Um bagulho lá, velho. Me esqueci o nome, velho. Apricorne, mano. Apricorne. Eu nunca fui chegar nesse negócio de apricorne, se liga. Negócio de plantar apricorne e pintar a pokebola. Porque agora você pode pintar as pokebolas aí, né, de... De... De Páscoa aí, né? De Esther Ultra Ball, tá ligado? Esther. Deixar ela Esther aí, deixar ela coloridinha. No caso você quer pintar a sua Ultra Ball, você pinta ela de Esther aí, ela vai dar o dobro, né? Que é melhor que as normais. No caso a Ultra, pra quem não sabe, ela dá 4 vezes. E se você pintar ela de Esther Ultra, ela vai dar 8 vezes melhor. Se eu não me engano, eu acho que é de Sniper. Então aí, é pra quem entende de apricorne. Eu não entendo muito. Esses pokémons coelhos ficaram malucos. Eu não entendo muito isso aqui, não. É... Creio que a galera que sabe esse negócio de apricorne deve... Deve saber direitinho sobre isso daí. E família, agora antes de terminar o vídeo. É... Eu vou abrir uma live hoje, de 4 às 6 horas, mais ou menos, né? Esse horário aí eu vou estar abrindo. Pra quê, cara? Pra sortear alguns... É... Golden Cards pra vocês, ok? É... Esses Golden Cards aí, pra quem já viu aqui no vídeo, vai servir mesmo pra esse evento. É... É... Lembrando, tem que ter cuidado lá. Eu vou mostrar também na live como é lá dentro, tá ligado? Lá dentro do... Do evento e tal. Enfim, cara. Só colar na live que vai ter sorteio deles, né? Você pode ganhar, pode usar ou pode vender. Porque a galera tá cobrando muito aí nisso. É... Tá vendendo bem caro. Enfim. É isso o vídeo. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Vídeo bem curto, né? Creio eu. Enfim, cara. Muito obrigado aí pro apoio de vocês. Obrigado por tarem pedindo sempre vídeo assim. É... Bom saber mesmo que vocês gostam do conteúdo. Enfim, cara. Live mais tardezinha. Cola aí. É nóis, hein? Beijão, família. Valeu. Ever. E her. E par. Bom, família. Tá aqui o cartezinho, cara. Só veio eu e os transdoctores, cara. Ninguém entrou. Eu não sabia que dava ir só com dois, mano. Enfim, vai só eu e ele aqui mesmo. Não entrou mais ninguém. É... Então vamos correr aqui. Cinco, quatro... É... Realmente mudou os cartezinhos. Ó, tá mais bonito, cara. Vamos lá, vamos lá. Sai fora, meu filho. Come poeira aí. Come poeira. Come poeira, maluco. Come poeira, maluco. Ai, ai, ai. Ele caiu no gelo. Ele também caiu ali. Ele também caiu. Relaxa, relaxa que ele também caiu. Opa, ele caiu ali de novo. Errou, ó. Ai, papai. O pai tá aí primeiro. É, tá bonitinho, cara. Mesmo o card. Ó, mudou. Nossa senhora, que é isso, velho? Tá bonito e difícil, velho. Pelo amor de Deus. Tá hardcore, meu irmão. O que é isso aqui, velho? Meu Deus. Opa. Opa. Nossa, velho. Tá muito hardcore agora, velho. Que isso? Tá muito difícil, mano. Tá muito difícil e ao mesmo tempo muito massa, velho. Ele tá muito mais divertido. Porque tá mais complicado. Ó, mais bonitinho o mapa e tal. Meu Deus, eu caí. Mas relaxa que ele tá longe. Ele tá longe, ele tá longe. Ele tá longe. Então o Transdokta aí é o único que vai aparecer no vídeo, né? Coitado. Ninguém quis vir, mano. Foi a galera. Tá desanimadaça com o card. Por quê? Esse correr aqui não dá nem velocidade direito, mano. Zoom. Zoom. Olha o correr aí. Meu Deus. Boneco. Sai do canto. É filho de Pikachu aqui. Tá mais bonitinho o card mesmo. Mais bem feito. Zoom. Zoom. Acho que eu já vou ganhar, hein? Acho que eu já vou ganhar, hein? Cadê? Nossa Senhora, cara. Eu tô indo pro lugar certo. Aqui tem que dar o cara pode. Meu Deus. Não pode direto. Oxi. Oxi. Ah, é aqui, cara. Embaixo, mano. Meu Deus. Nossa, tá muito engraçado, cara. Tá muito massa, mano. Olha, eu vou descer agora aqui, mano. Pra onde é que eu vou? Velho, o que é isso? Eu tô indo pro lugar certo, mano? Tô indo pro lugar certo, família? Caraca, o mapa tá... Meu Deus. O mapa tá bem bugado, mano. Mas acho que eu tô terminando ali. Pelo que eu tô vendo o mapa. Terminei, pô. Vem aí. Alguém das Cristal Stone tava nesse evento. Então é isso, família. O vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, cara. Vocês entenderam aí o evento. Então não se esquece, cara. 4h às 5h aí, mais ou menos. Você vai tá entrando aí na minha live e tal. Pra participar de alguns sorteios de Golden Card, ok? Então é isso. Um abraço pra todos vocês. Escreve pro canal e deixa o like. Tamo junto. Falou e rã. Mua!